Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Mais um ano se inicia, mas as ofertinhas não param aqui no canal. Então já vai deixando o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma das melhores ofertas aqui no canal. E no vídeo de hoje, selecionamos as melhores ofertas do site Casas Bahia. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo e qual produtinho que você está precisando no momento. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegram para receber as melhores ofertas em primeira mão. Sem mais enrolação, venha conferir as ofertas no site Casas Bahia. Smartphone Motorola Moto G8 Play na cor preto Onix, 32GB de armazenamento, tela Max Vision de 6.2 polegadas, HD+, câmera traseira tripla Android 9.0 e processador Octa-Core de 1.199 por 1.099 ou em até 12x de 91,58 sem juros. Refrigerador Brastemp Frost Free com painel eletrônico Inox, 375 litros de 3.249 por 2.789 ou em até 12x de 232,42 sem juros. Ferro a vapor mundial com spray na cor branco e azul de 79,90 por 39,90 ou em até 1x de 39,90 sem juros. Rack Jade da Móveis Bechara de 166,41 por 149,90 ou em até 7x de 22,54 sem juros. Cozinha compacta Poliman Móveis Clara com 12 portas e uma gaveta de 699 por 664,05 ou em até 10x de 66,40 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produto para os próximos vídeos. Forno de micro-ondas Consul com função Tirodor Inox, espelhados 32 litros de 759 por 640 ou em até 6x de 106,67 sem juros. Panela de pressão elétrica Philips Diary Collection 5 litros de 429,90 por 389,40 ou em até 6x de 68,32 sem juros. Guarda-roupa fama Florida Plus com espelho, 3 portas de correr e 4 gavetas de 1199 por 1139,5 ou em até 10x de 113,90 sem juros. Smart TV LED 50 polegadas UHD 4K Samsung com controle remoto único, visual livre de cabos com Bluetooth HDR Premium, entradas de HDMI e portas USB de 2.999 por 2.490 ou em até 12x de 207,50 sem juros. Sofá 4 lugares Net Comfort, assento retrato e reclinável 2,20 metros de 999,99 por 979,99 ou em até 12x de 81,67 sem juros. Tanquinho sugar 10 kg Lava Max Eco com dispensar para sabão na cor branco de 529 por 449,00 por 449,00 ou em até 4x de 112,25 sem juros. Cama infantil primer com grade de proteção e kit escadinha escorrega por 1.321,99 ou em até 12x de 110,17 sem juros. Adega de vinho Electrolux com painel touch e porta em alumínio escovado para 8 garrafas na cor preta de 799 por 749,00 ou em até 7x de 107,00 sem juros. Conjunto de mesa e talha 1,20 centímetros, tampo granito com 4 cadeiras, magos por 599,00 ou em até 12x de 49,92 sem juros. Purificador de água Electrolux Bivolt na cor prata de 749,00 por 619,00 ou em até 8x de 77,38 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas para você. Smartphone Xiaomi Redmi Note 8 na cor azul, 128GB de armazenamento, tela de 6,3 polegadas, 4GB de RAM, câmera traseira quadrupla, Android 9.0 e processador Pancon Octa-Core de 2.179 por 1.999,00 ou em até 10x de 199,90 sem juros. Refrigerador Consul Frost Free com plateleiras Altura Flex Evox na cor prata, 340 litros de 2.399 por 2.099,00 ou em até 10x de 209,90 sem juros. Ferra Vapor Electrolux Waze Line com spray na cor azul de 99,90 por 85,40 ou em até 1x de 85,40 sem juros. Raqma Dect Lisboa para TV de até 50 polegadas de 249,90 por 208,00 ou em até 3x de 69,35 sem juros. Cozinha Batira Safira Plus com 11 portas e 2 gavetas de 998,99 por 806,55 ou em até 10x de 80,66 sem juros. Forno de micro-ondas Brastemp com grill 38 litros inox de 989,00 por 799,00 ou em até 7x de 114,14 sem juros. Panela elétrica de pressão Fioco Digital 6 litros inox red na cor vermelho de 459,90 por 427,40 ou em até 6x de 74,98 sem juros. Guarda-roupa Batira Fortaleza 2 com 2 portas de correr e 4 gavetas de 799,00 por 56,95 ou em até 10x de 56,90 sem juros. Smart TV LED 32 polegadas HD LG com inteligência artificial com lote Virtual Surround Sound Sond, sistema EBS 4.5 com HDR, processador quad-core com Bluetooth, entrada de HDMI e portas USB de 1.399,00 por 1.281,55 ou em até 12x de 112,42 sem juros. Sofá 3 lugares Linoforte Larissa em tecido suede 2,04 metros de largura por 1.018,99 ou em até 12x de 84,92 sem juros. Tanquinho Colomac 16 quilos por 489,90 ou em até 4x de 122,48 sem juros. Cama Infantil Bela Carolina Beiber de 209 por 149,51 ou em até 8x de 21,24 sem juros. Adega de Vinhos Fio com porta espelhada e controle digital de temperatura para 16 garrafas na cor preto por 899,00 ou em até 8x de 112,38 sem juros. Conjunto Sala de Jantar Melli 4 cadeiras da Móveis Arapongas por 989,00 ou em até 12x de 82,42 sem juros. Purificador de Água Consul com Refil Troca Fácil e Filtragem Classe A na cor branca de 319 por 293,55 ou em até 6x de 51,50 sem juros. Essas foram as ofertas que encontrei no site Casas Bahia e não se esqueça, ofertas válidas por tempo limitado. E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no primeiro link da descrição, lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achar em diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder uma das melhores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestão de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para vocês. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.